Olá, seja bem-vindo a essa live 2 do Lendo com a Carol. A gente está numa série de lives, onde eu estou lendo um livro com vocês, colocando os meus principais insights e percepções a partir dos comentários dos autores. A gente está lendo este livro aqui, que é um livro de educação nutricional, escrito pela Denise Diácono da Mota e a Maria Cristina Fiberburg. São dois grandes nomes da educação alimentar e nutricional. Esse já é um livro que é mais difícil de se encontrar, mas talvez em sempre vocês consigam. De qualquer maneira, a gente está aqui fazendo essa leitura para que vocês possam, até o final dessa semana, talvez comecinho da próxima, vamos ver aí quantas lives vão durar, estar sabendo mais sobre o assunto de educação alimentar e nutricional, escrito por essas duas autoras, tá bom? Ontem a gente fez a live 1, eu falei sobre a introdução do livro. Ela está salva no YouTube, para quem não pôde participar, não pôde ver. E hoje a gente vai ler o capítulo 2 do livro, tá? Que são fundamentos do comportamento alimentar. Comportamento alimentar, já em 1984, sendo falado aqui pelas duas autoras. Então, ontem, durante a live, eu até comentei, né, de que teve uma pessoa conversando comigo e falou assim, ai Carol, eu vou ter que me render a ouvir o que tem-se para falar sobre comportamento alimentar, porque, sinceramente, a minha impressão é que isso é modinha. E eu até citei para ela, eu falei assim, é, não é uma modinha tão nova não, viu? Talvez agora a gente escute falar mais, esteja mais difundido, mas já se falava de comportamento alimentar há muitos anos atrás, tá? Então, eu fiz aqui, marquei as principais partes deste capítulo, vou ler as frases e vou colocando os meus insights e percepções, tá bom? Bora lá! Então, capítulo 2, Fundamentos do Comportamento Alimentar. Começa assim, o comportamento alimentar de um indivíduo, que é um dos fatores condicionantes mais próximos do seu estado nutricional, isso quer dizer, né, que o comportamento alimentar, ele vai condicionar o estado nutricional do indivíduo, como é o meu comportamento alimentar, tem uma relação direta a como será o meu estado nutricional, porque aquilo vai determinar o que eu como, ok? Então, dos condicionantes mais próximos do estado nutricional, corresponde não apenas aos chamados hábitos alimentares, não apenas aos meus hábitos, não apenas ao que eu faço no meu dia a dia, mas também tem relação com todas as práticas relativas de alimentação desse indivíduo, como seleção, aquisição, conservação, preparo e consumo efetivo dos alimentos. Isso quer dizer, comportamento alimentar está muito além de hábitos alimentares, né? Tem todos esses condicionantes envolvidos. E isso acontece também na formação do comportamento alimentar infantil, ok? E aí ela traz logo em seguida que os aspectos que influenciam principalmente o comportamento alimentar são os psicológicos, os socioculturais, educacionais e econômicos. E esses fatores, eles podem ser estudados esquematizando-os em comportamento alimentar em três níveis, que elas orientam cognitivo, afetivo e situacional, ok? Então, ela vai ter uma parte aqui do capítulo que ela vai falar desses três níveis, mas logo na sequência ela traz uma informação que é muito interessante, que é essa daqui, olha só. O processo da formação do comportamento alimentar. E assim, imagino que como eu, vocês que estão aqui na live, né? Trabalham com crianças ou têm intenção de trabalhar com crianças e olha só, logo de início ela falando sobre comportamento alimentar, normalmente tem suas bases, tá? Suas raízes, suas bases fixadas na infância, ok? Transmitidas pela família, sustentadas pela tradição, crenças, valores, tabus e que passam de gerações em gerações, gerações em gerações. Isso quer dizer, se a gente está falando de formação de comportamento alimentar com bases fixadas na infância, que fase maravilhosa para a gente trabalhar com as crianças. Já que o comportamento alimentar está se formando, que maravilha o poder trabalhar com crianças e com seus pais nessa fase da formação do comportamento alimentar. Isso evita a longo prazo, imagina, um tanto de aparecimento de doenças, de questão de saúde pública, porque se eu estou trabalhando na formação, se eu estou trabalhando na base, é muito mais fácil do que eu ter que lidar com um adulto lá, com diabetes precoce, por conta da alimentação. Então, gente, se a gente tem a possibilidade de atuar na infância, eu falo que essa é uma das áreas de atuações, onde os meus olhinhos, sabe, brilham de verdade de poder fazer, porque a gente vê os frutos acontecendo anos a anos. Eu tenho criancinhas que hoje são adolescentes, né, e elas, assim, trabalhei com elas quando crianças e agora elas já são adolescentes. E elas falam quando elas me encontram, Tia Carol, né, me chamam ainda de Tia Carol. Nossa, eu ainda como as frutas que você falava, os legumes, na minha casa eu sempre tenho o pratinho colorido. Aí, às vezes, elas até brincam, você precisa ir lá conversar com o meu irmãozinho, porque o meu irmãozinho não é igual a mim, não. Porque, gente, aquilo que a gente faz na base, na infância, faz diferença. Então, trabalhar com comportamento alimentar nessa fase é muito interessante para a gente colher esses frutos lá do futuro, tá? E aí, ela coloca aqui as práticas alimentares adquiridas na primeira infância por imitação ou condicionamento. Então, aquilo que eu faço a partir do momento que eu vejo os meus pais ou as pessoas mais perto de mim fazendo, né? Principalmente, elas ficam profundamente arraigadas no indivíduo, né? Então, ficam lá marcadas no indivíduo e trazem em si uma forte carga emocional difícil de modificar. Quando os adultos não chegam aos consultórios dos nutricionistas e aí, com queixas de não conseguir se desvencilhar de algumas questões na alimentação, e quando você vai lá cavucando, 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 você percebe que isso tem ligação com a infância, como ele se relacionava com esse alimento na infância, o que foi ensinado para ele na infância. Quando as pessoas, enquanto adultos, recorrem aos doces, né? Por exemplo, em momentos de angústia, porque em momentos de angústia na infância, era o doce que dava esse colo, né? Eu até brinco com as famílias, e tipo, por que que é? Por que que a gente reforça, por exemplo, na ida da tomar a injeção, ter lá o pirulito para dar para a criança, ter a bala para dar para a criança? Eu atendi uma criança num processo de coaching nutricional infantil, e uma das metas delas, para vocês terem ideia, era reduzir a quantidade de doce. Isso não foi a mãe que trouxe? A criança falou, a mãe nem estava me levando a criança para atendimento, pensando na quantidade de doces que a criança comia. Ela queria aumentar o repertório de frutas, verduras, legumes, tinha uma questão também de subir emjeção de água, era uma criança que fica entre casas, fica na casa da mãe e na casa do pai, então ela queria balancear isso, né? Porque a mãe cuida de um jeito, o pai cuida do outro. E aí a criança por si só, ela trouxe essa questão do doce. E a criança me disse, e falou assim, Carol, mas quando eu for... Porque a meta dela foi, né? Que ela se colocou. Que ela ia comer doce, três vezes na semana, e seria de sábado e domingo, eram dois dias, e o outro um dia ela ia escolher o quinto ou sexta. E aí, ela falou assim, mas, Carol, se eu for, olha só, tirar sangue, então ela já sabe lá o lugar que ela costuma tirar sangue, se eu for tirar sangue, geralmente a gente vai na terça, na segunda, eu posso comer o docinho de lá? E depois eu fiquei pensando nisso, do porquê que a gente vai correlacionando, às vezes, né? Esses alimentos, a suprir uma demanda de emoção, uma demanda que às vezes é colo, é carinho, né? Então faz diferença sim, a autora ela já pontua aqui, não só relacionada ao doce, mas a outras situações também, eu só queria trazer essa vivência que eu tive pra vocês entenderem como é legal a gente comentar com isso, e sobre isso com as famílias, porque muitas vezes é o que as famílias fazem, elas vão lá e dão o docinho, né? Pra poder superar uma carga que, na verdade, deveria ser de carinho, de emoção, e ela faz isso pensando em ajudar, mas possivelmente pode colher alguns frutos no futuro que não vão ser tão positivos assim, ok? Bora lá. Aí ela fala que, por outro lado, o comportamento alimentar, ele pode modificar-se espontaneamente em função de mudanças do meio. Não é incomum acontecer uma chegada no atendimento, né? De uma família que fala assim, Carol, meu filho não comia bem, a gente já não sabia mais o que fazer, não tem, não tinha mais o que fazer. Por algum acaso, ele mudou de escola agora, nessa escola. As crianças comem totalmente diferente do que na escola anterior, e ele está sentindo necessidade de mudar a alimentação dele também, e a gente já quer aproveitar esse momento, para passar com ele em consulta, para ele poder aprender mais sobre os alimentos, e a gente aproveitar essa abertura. Então, mudança do meio. Quando a gente muda o ambiente que a gente frequenta, tanto para o bem quanto para o mal, pode sim ter influência no nosso comportamento alimentar, pode ter modificações. E no meio, entende-se, aqui ela pontua poder aquisitivo, por exemplo, ontem eu contei a história de quando os meus pais ascenderam um pouco na questão do financeiro, que mudou a alimentação da casa, e não necessariamente mudou para melhor. Disponibilidade dos alimentos também, então, eu vi disco meio, as pessoas com quem eu convivo, e os locais. Então, alterações quanto à importância social dos alimentos também, quanto que aquele alimento representa socialmente para aquela população, mudanças relativas no nível da escolaridade, do consumidor, ou o grau de exposição a canais de comunicação, ou ainda mudanças relacionadas às necessidades psicológicas do indivíduo. Autoconceito, aprovação social, segurança. Quanto às crianças também, na fase de baixo comportamento alimentar, elas comem determinados alimentos para serem aceitas socialmente. Já vi, não uma única vez, crianças às vezes, não sei se coagida é a melhor palavra, mas crianças que estão ali na hora do refeitório, na escola, vão comer, elas não querem comer determinado alimento, e o pessoal começa a falar assim, ah, mas seus amigos todos não comem, só você que é diferente, né, come, come, e a criança come com aquela, sabe assim, com aquela falta de vontade, por quê? Para ser aceita socialmente naquele grupo. Isso pode acontecer sim, e não é como a gente deve conduzir a aceitação desse alimento, né, falar que é para comer, para ficar igual aos amiguinhos, para, por exemplo, irmãos, porque, ah, eu vou gostar mais de você que está comendo do que o seu irmão que não está comendo, e relações desse tipo, não é como a gente deve conduzir o aprendizado alimentar dessa criança, certo? Vai ter influência no comportamento alimentar? Pode ter, mas a que custos? Então, eu sempre falo isso com as famílias e com os cuidadores das crianças, tá? Existem outras maneiras da gente trazer essas crianças mais para perto desses alimentos que a gente quer que eles consumam. E aí, ela começa, então, a fazer a divisão daqueles três componentes que ela falou, começando pelo componente cognitivo da alimentação. Então, ele corresponde, o componente cognitivo, ok? Corresponde àquilo que o indivíduo sabe sobre os alimentos e nutrição, e que influencia, em maior ou em menor grau, seu comportamento alimentar. Portanto, o que se sabe sobre nutrição é importante sim, ok? Podemos considerar dois tipos básicos de conhecimento sobre nutrição. O conhecimento científico, que é resultado de pesquisas, né? Na ciência da nutrição, enfim, aquilo principalmente que a gente aprende na faculdade. E o conhecimento não científico, aquilo que é transmitido de geração em geração, que se apresenta como mitos, crenças, tabus. E aí, a partir do momento que eu tenho esses tabus, essas crenças, eu preciso considerá-las, né? Porque isso foi transmitido desde que eu queria ser pequenininha, lá, escutava, que não pode comer leite com manga, porque senão morre. E as pessoas acreditam nisso, porque elas aprenderam isso na infância. As pessoas que elas mais amavam falavam isso, os pais falavam, os avós falavam. E isso vai sendo transmitido, passado, geração, 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 geração. Portanto, esse tipo de conhecimento vai influenciar o comportamento. E se eu quero trazer novos conhecimentos, trazer à luz novos conhecimentos, eu também tenho que considerar e dar espaço a esses conhecimentos que foram adquiridos, ainda que eles não sejam corretos. Ok? E aí, por que que, então, a autora traz uma discussão? Por que que o conhecimento científico de nutrição, ele não influi consideravelmente sobre o comportamento alimentar dos indivíduos? Por que que as práticas públicas de divulgação de informação de nutrição não mudam a saúde do país, né? Por que que eu fazer campanhas informativas na TV, campanhas informativas no jornal? Por que que isso em si não traz um resultado tão grande para a população, tão grande em resultados de saúde pública? E aí ela traz, vamos analisar alguns desses problemas, como, por exemplo, o comportamento alimentar de um indivíduo faz parte do seu eu, ok? Então, o meu comportamento alimentar é da Carol, assim como o comportamento alimentar da Gislaine é da Gislaine e da fulana é da fulana e do ciclano é do ciclano. Portanto, ele é componente da sua personalidade, ok? E visa satisfazer não apenas as necessidades nutricionais desse indivíduo, como também as psicológicas, sociais e culturais. E quando a gente fala do conhecimento técnico-científico, onde que a gente está principalmente colocando essas informações? Onde, onde, onde? Principalmente nos nutricionais. Sabendo que o comportamento alimentar faz parte do eu, quando a gente fala de criança, está ali na formação e vai querer sustentar principalmente as condições psicológicas, sociais e culturais, não importa se você me fala que eu preciso de macro e micronutrientes na porção X e YG. Porque não é isso que vai fazer parte do meu eu. Eu posso ter essa informação na minha cabeça. Eu posso aprender lá na aula do ensino fundamental que a Nutri foi dar sobre a pirâmide alimentar, sobre as divisões, mas eu não estou falando tão bem de questões envolvendo, as questões psicológicas, as sociais, as culturais, ensinando isso para a criança, ensinando a criança a olhar para esse lado também. Eu, com certeza, não vou ter resultados tão efetivos. Ele vai saber daquilo, ele talvez reproduza por alguns dias, igual eu, por exemplo, reproduzia a bráscara lá no ensino fundamental, sabia fazer as contas, todas as matemáticas que hoje eu já não sei mais, aquelas fórmulas, porque naquela época eu aprendi, ok, eu reproduzo aqui porque estão me dizendo que é bom e logo se perde, logo se vai. E essa não é a intenção. Quando a gente fala de um processo de construção, do comportamento alimentar, de educação alimentar e nutricional, eu quero criar bases, eu quero raízes, eu quero me aprofundar. Portanto, eu tenho sim que ir além do componente nutricional. Concordam comigo? Vocês concordam comigo? Manda coraçãozinho aí. Faz sentido? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Porque eu pego, vira e mexe profissionais falando com crianças sobre carboidrato, proteína, vitamina, e sobre ferro, e sobre cálcio. E essas informações, elas são informações científicas, elas fazem sentido, elas podem ser ensinadas, mas em contexto isolado, elas não levam o aprendizado a longo prazo. Elas não fazem sentido a longo prazo para a criança, elas não levam a mudança do comportamento alimentar. Então, gente, a gente tem que saber dosar isso, a gente tem que primeiro saber traduzir isso para as crianças, um, conhecendo sobre faixa etária, sobre faixa de desenvolvimento, o que faz sentido para aquela criança ou não, tá? Mas não só isso, a gente tem que levar em consideração o contexto psicológico, social, emocional, que esse alimento representa para a criança, né? Eu lembro que uma das vezes que a gente mais conseguiu aumentar a aceitação das crianças numa escola, foi uma vez que a gente fez uma atividade onde as crianças, elas colhiam lá os alimentos e elas levavam esses alimentos para a cozinheira produzir, para a cozinheira preparar ali no horário do almoço. E aí elas sentiam-se tão envolvidas com aquele momento, e a gente começou a fazer um trabalho com as crianças também, de, né, porque chegava o prato, ah, eu não quero, não gosto, não queria nem olhar, nem sabia o que tinha lá, né? E a gente começou um trabalho de dizer que aquela comida tinha sido feita com muito amor, com muito carinho, que ele podia experimentar, se ele não quisesse, ele não precisava comer, ninguém era obrigado a comer, mas ele podia experimentar para sentir quanto amor que a tia lá da cozinha tinha colocado na panela, e aí foi incrível como aumentou a aceitação das crianças, entende? E a partir disso a gente está falando de envolver, levar o alimento a um âmbito maior, porque realmente era incrível como a cozinheira, porque ela tinha um acesso assim, livre de visão, como a cozinheira ela se sentia triste quando as crianças falavam que não queriam comer comida, porque ela passou a manhã inteira cozinhando, né, e colocando realmente paixão e cuidado e amor ao que ela estava fazendo, para quando as crianças chegavam, elas falavam que não queriam e as professoras não conduziam de uma maneira que era mais assertiva para fazer as crianças quererem se interessar mais por aquele alimento, e a gente foi fazer todo um trabalho com todos esses atores, criança, com a cozinheira, com os cuidadores, que estavam ali servindo a refeição, para melhorar a aceitação desse momento, porque não era só nutriente, não era só eu ir lá, ter o melhor cardápio que foi feito pela Nutri da escola, e eu ir lá e fazer uma atividade onde eu ensino sobre os alimentos para as crianças, e acaba por aí, não tem mais coisas envolvidas, entendeu? Então, faz diferença, o espaço neuroimaginar que está aí, falou que ela é outro terapeuta ocupacional, trabalha com alimentação seletiva, e quando ela entendeu melhor sobre o comportamento alimentar, passou a ter mais resultados, isso é real, a gente precisa estudar sobre o comportamento alimentar, estudar também, foi ótimo você ter se posicionado aqui, estudar também sobre o que outros profissionais podem fazer na área de comportamento alimentar, né? terapeuta ocupacional tem um espaço imenso na parte de seletividade alimentar, assim como fonoaudiólogos, a gente tem que saber até onde vão os limites da nossa profissão também, mas vamos voltar aqui e continuando. Então, parei aqui, né? O componente afetivo do comportamento alimentar, ele pode desempenhar, por exemplo, um papel de maior influência do que o cognitivo, isso quer dizer, eu sei sobre os alimentos, eu sei, por exemplo, eu vou lá e ensino uma atividade que quase todo profissional já fez com crianças, aí do ensino fundamental, né? E quando eu falo crianças e ensino fundamental, eu estou falando de crianças a partir de 6 anos, e você pode ter feito isso tanto em sala de aula com as crianças, quanto no teu consultório com crianças dessa idade. A gente falar sobre a quantidade de açúcar, de gordura, de sal, que tem determinados alimentos aí que são os queridinhos pelas crianças, né? Os ultraprocessados. E a gente vai lá, mede com eles, pesa. Isso tem influência? Tem, porque é componente cognitivo, é informação, isso tem influência. Mas, olha só, vou ler de novo essa frase. O componente afetivo do comportamento alimentar pode desempenhar, pode, tá? Desempenhar um papel de maior influência do que o cognitivo. Então, assim, em um determinado momento, eu sei quanto açúcar tem, por exemplo, uma história que eu já contei aqui, no chá da minha avó. Minha avó faz um chá que, assim, minha infância foi baseada naquele chá. E eu não acertava, por exemplo, na minha vida adulta, eu não acertava fazer um chá igual. E um dia, eu descobri porque eu não aceitava. Porque eu quase não coloco açúcar nas coisas. Então, eu colocava uma colherzinha e não ficava igual. A minha avó pega aquelas colheres de arroz, sabe? Colher de arroz e põe colher de arroz no chá. Então, se eu tava pondo uma colher de sopa de açúcar, a minha avó devia pôr uma e meia de colher de arroz. Não ia ficar o mesmo sabor nunca. A Carol, eu não gosto de chá. Já tentei tomar o chá sem açúcar e tudo mais. O que eu gosto é daquele chá com açúcar da minha avó. Me lembra colo, me lembra infância. Tá? E isso foi formado. Então, não importa. Você pode me falar quanto quiser que comer uma colher e meia de colher de açúcar não é bom. Mas quando a minha avó traz aquela xicrinha de chá pra mim, aquela vozinha toda bonitinha, cheia de amor e me entrega, eu não quero saber. Por quê? O componente afetivo, muitas vezes, tem um valor maior do que o componente cognitivo. E aí, a gente saber interpretar e ajudar as crianças fazerem esse movimento de compreender, por exemplo, se elas não estão comendo num determinado dia porque elas estão ansiosas por conta da prova da escola, porque elas brigaram com um amiguinho, né? Porque elas ficaram com raiva de algo que a mãe falou. Uma das minhas alunas mesmo da formação de coaching, ela tava falando que ela atendeu uma família e a criança, ela tinha parado de comer, né? Alguns alimentos que ela gostava muito, coisas até que as crianças gostam, né? biscoitos, bolachas e tudo mais, porque um dia ela ficou com muita raiva de uma imposição que a mãe fez. E aí, na hora que ela conseguiu falar isso, passou. Tinha relação com o componente afetivo, então, a gente precisa expandir o olhar, sair do nutricional ali e sair do nutricional não significa não olhar a parte nutricional. É muito importante vocês entenderem isso, tá? A gente expandir não significa deixar de ver as distribuições que precisam ser feitas, de calcular o cardápio, nada disso, mas é olhar além, ok? Então, vamos lá, continuando. Os programas de educação nutricional, eles sempre se valem da transmissão de informações aos educandos com o fim de obter mudanças de conhecimentos. Então, a ideia de um programa nutricional é eu te passo uma informação, você obtém conhecimentos e a partir disso você pode fazer algumas mudanças. Realmente, a aquisição, gente, grava isso, vai, quem está com papel e caneta aí escreve, olha, realmente, a aquisição de informação é um ponto inicial de processo de mudança do comportamento alimentar. Ponto inicial, aquisição de informação, ok? Mas, o que se deseja com um programa educativo não é apenas mudança de conhecimento, e sim, a efetiva mudança da prática alimentar. Portanto, o meu olhar precisa se expandir. Eu posso sim dar a informação, né? Às vezes, as pessoas, elas me vêm falando tanto da gente evitar falar nutricionista, mas, eu falo, mas, Carol, você não fala disso? Claro que eu falo, eu informo a parte nutricional também para as famílias, para as escolas, para os pacientes, né? Falo disso com as crianças de uma maneira que eles compreendam também. mas, esse ponto inicial, ele é o pontapé, sabe? É o início, ele não é o todo, porque, esse início, ele não vai fazer a diferença do longo prazo, ok? E aí, ela traz para, nesse capítulo, algumas, algumas formas de aprendizado do comportamento alimentar, então, que, por exemplo, a gente pode aprender, aqui eu listei, peguei aquelas principais para a criança, que é a imitação, então, que é a filha, por exemplo, que aprende a cozinhar, vendo a mãe preparando os alimentos, e aí, ela vai entender, por exemplo, o quanto de sal que ela tem que pôr na comida a partir disso, então, eu posso falar sobre pôr pouco sal na comida no meu consultório, mas, se a criança vai aprender com a mãe dela em casa e a mãe dela põe o tantão, isso não faz diferença para ela, porque ela está aprendendo por imitação, portanto, eu preciso trabalhar a família inteira. Outra maneira de se aprender é por condicionamento simples, fazer aquilo que a minha cultura regional faz, comer arroz e feijão no Brasil, por exemplo, e comer soja em outros países, eu morei um tempo na Europa, não se comia arroz e feijão, e eu achava, meu Deus, que arroz e feijão, vem para o Brasil, que enfia arroz e feijão na malha, e leva embora, porque a gente aprende por condicionamento, em compensação, eu não gostava de comer tanto macarrão, vivi na Itália há uns bons anos, e aí, agora, macarrão faz parte da minha rotina, aprender por condicionamento, local, cultural. Outro condicionamento, por exemplo, é um instrumental, a criança chora, a mãe lhe dá, por exemplo, água com açúcar, então, ela aprende que seu choro, ele é reforçado por um alimento doce, então, quando eu choro, quando eu estou triste, quando eu sou adulta, eu vou procurar um doce, porque isso me acalma. Quem nunca, quem nunca recebeu aí um copo de água com açúcar? eu tenho uma visão minha de criança, uma vez aconteceu uma coisa, a família, chegar em casa, falaram para o meu avô que o irmão dele tinha falecido, e aí, eu pequenininha, saí correndo para a cozinha, peguei um copo de água, coloquei açúcar, voltei, dei para o meu avô no sentido de acalmar. Gente, a gente sabe que água com açúcar não tem esse poder curativo de acalmar nem nada, mas aprende, instrumentalmente, que eu tenho uma ação que gera uma reação e, portanto, eu faço um aprendizado alimentar a partir disso. Então, o que é que a gente está ensinando para as crianças também? Eu falo muito disso com as famílias, o que é que você está ensinando para a criança na hora que ela fala que ela não quer A e você vai lá e dá B, sendo que B não era o que estava programado. Então, isso é importante também de ser trabalhado. Outro ponto, ensaio e erro é uma forma de aprendizagem no comportamento alimentar. A criança pré-escolar, por exemplo, aprendendo a conversa sozinha. Ela tenta pôr na boca, cai para fora, cai arroz, aí ela pega uma com a colher, um pouco mais com a mão e assim vai indo o aprendizado. Vai ensaiando, errando, acertando, errando, acertando e vai afinando aquele aprendizado. E depois disso, o raciocínio que vem lá, mais na idade avançada da criança. A gente vai falar de crianças comendo mais com questões de raciocínio no ensino, mais para o ensino médio, que é a hora que eles já têm uma abstração maior do mundo, eles têm processos abstratos capazes de serem feitos e, portanto, eles entendem sobre o consumo de macro, de micronutrientes, tanto que eles já estudam em química proteína, vitaminas, minerais e afins e eles começam a entender o que aquilo faz no corpo porque eles querem muitas vezes um resultado no corpo, né? Então, é algo que eles queiram que apareça, eles vão lá e começam a comer determinados alimentos. Então, aqui faz sentido eu conversar com eles sobre o aprendizado alimentar que está por trás do saber dessa questão nutricional, ok? E aí, fica para a reflexão aqui para vocês, olha só, em que medida os conhecimentos científicos da nutrição têm influenciado sobre o comportamento alimentar dos seus pacientes, dos seus alunos. O quanto você tem tentado levar desses conhecimentos científicos e quanto eles têm influenciado? Quantos profissionais chegam me procurando e falam, Carol, não sei o que eu faço porque eu faço todas as informações possíveis e inimagináveis para a família, mas quando eles voltam eles não aplicaram. Por que será? Acho que essa live deu para trazer uma ideia do porquê, mas porque não tem relação apenas com o que eu sei sobre nutrição. Tem relação com outros pontos também, tá? Outros pontos que ficam para a reflexão é relacione algumas práticas alimentares suas e de sua família e identifica a forma de aprendizagem de cada uma delas, né? Quando a gente olha para a gente, olha para a nossa história alimentar e compreende coisas que foram feitas lá na infância com a gente, que tem influência agora na vida adulta, a gente começa a ter exemplos também para dar para as famílias. Quando a gente olha como pessoas da nossa família conduzem as práticas alimentares com as crianças da família também. Porque isso me permite mostrar que lá na vida adulta, olha, eu aprendi tal coisa na criança, faço tal agora na vida adulta. Como por exemplo, eu aprendi que água com açúcar tem que ser dado quando se acalma e hoje eu vivo num serviço muito estressante, então eu quero tomar água com açúcar direto e reto quando chega em casa. Então, vamos passar isso para as famílias de mostrar para eles que vai ter marcas. Então, o que é que eles querem ensinar para as crianças? Eu pergunto para os pais o que é que vocês querem ensinar para as suas crianças? Como vocês querem deixar essa alimentação ser plantada nas suas crianças? Porque, principalmente, serão vocês, pai e mãe, que vão fazer essa base. Eles vão aprender outras coisas no caminho. Eles vão vir na Nutra, eles vão no grupo de educação alimentar e nutricional, eles vão aprender por observação dos amigos na escola, mas essa base é de vocês. Então, o que vocês querem plantar? Sabe quando chega aquelas mães da introdução alimentar que estão muito ansiosas, que elas estão querendo que as crianças comam logo um pratão de arroz, feijão, legumes e tudo mais? Eu falo, o que você quer plantar? O que você quer para a sua criança? E aí, quando a gente se conecta com esse aprendizado, com o que a gente quer deixar para o nosso filho, para os nossos crianças, enfim, quando a gente se conecta com esse aprendizado que a gente quer deixar, fica mais fácil conduzir o processo de aprendizagem. Porque aí eu tenho um objetivo final. Hoje não foi tão bom assim, não deu tão certo assim, mas eu tenho um objetivo final. Eu sei que hoje foi só mais um dia de um aprendizado que eu estou construindo dia a dia com essa criança. E a gente falar sobre isso no consultório às vezes é mais poderoso do que eu entregar um cardápio para essa família e ir embora. Tá bom? Então, fica aqui as reflexões sobre esse capítulo. E eu te vejo amanhã meio dia e meio aqui no Instagram para a gente ler o capítulo 3. Na verdade, não é o capítulo 3, não, é o 2.2, tá? Que aí ela vai falar sobre comportamento alimentar como componente afetivo. eu vou... Eu vou...